Assombrados, torcida bicolor assombro centro-oeste, imprensa de Goiânia, diz que nunca viu nada igual Caralho, o maluco é brabo, porra Realmente, que coisa linda, o mangueirão com a presença, olha só, que festa, cara Parabéns aí, o ano que vem, Belém do Pará terá aí o clássico, o Remo também subiu da terceira para a segunda E aí, Demém se tornando palco de grandes jogos do futebol paraense, também nacional, hein, Nilton? Verdade, verdade, e aí dá um pouco de inveja em relação ao nosso estado de Serra Dourada, né, cara? É, galera, é isso mesmo que você ouviu, a torcida do Papão Assombro Centro-Oeste É, inclusive, eles deram os parabéns e pediram para a torcida paraense ensinar eles a torcer Porque, como eles falaram, eles não sabem torcer pelos clubes deles A gente vai ver tudo isso, vamos ver a festa da Féu Bicolor, vamos ver eles falando lá, um abismado Nunca viram isso, deram os parabéns para a torcida do Paysandu, falam do Remo Mas antes do vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal, curte Importante, torcedor, você curte o vídeo, pode chegar em todo o Brasil e ver a pauta do nosso futebol Outra coisa, quando se inscrever, já ativa o sino de notificações Assim que eu postar vídeo, ele avisa você Galera, eu vou deixar o Pix aqui, dois, cinco reais para a gente Eles precisam da ajuda de vocês Lembrando que nosso patrocinador são vocês Comentem o que você acha, galera Realmente, eles não sabem torcer? Realmente, eles não têm torcida? E o principal, dá o play, produção Não! O jogo, tecnicamente, foi muito ruim, pelas duas equipes O Paysandu forçou um pouco mais, porque estava jogando dentro de casa Estava com um time mais completo do que a equipe do Vila Nova O Exili Garcia teve a oportunidade de começar jogando Algo que teve pouquíssimas oportunidades no campeonato, principalmente no segundo turno Então, o Paysandu se via na obrigação de forçar até marcar O Vila Nova conseguiu um gol através de um contra-ataque Mas foi só também Muito caicai, muitas lesões, muitas substituições Então, o Vila Nova, mais uma vez, ele não agradou dentro de campo Ele encerra a competição de uma maneira, para mim, vergonhosa O Vila Nova poderia ter mostrado um bom futebol Mais comprometimento de alguns jogadores Mais responsabilidade com a camisa, respeito com a camisa Mas não, o Vila Nova foi se definhando Não foi só apenas nesse jogo O Paysandu está aqui, lhe andando para esse jogo Tanto que não forçou o jogador, estava andando em campo Se ele aperta um pouquinho, ele tinha feito de novo um 5 no Vila É, aí seria uma tragédia, né? Seria a conclusão da tragédia do Vila em 2024 Que teve aí o fracasso do não acesso, vice do Goiânia e ainda teve Perdeu o título da Copa Verde com 10 gols no agregado Para esse mesmo Paysandu aí, Nilton É, agora olhando aqui na escalação Você pega quem hoje, assim, considerar titular que jogou O Denis Júnior, o Elias que no início do jogo sentiu a contusão E o Igor Henrique Naninho, 99% do campeonato ficou na reserva Em Belém do Pará, Paysandu 2, Vila Nova 1 Tigrão, é, Tigrão Tigrão não fez a parte dele A torcida do Paysandu dá um gol neste momento Nas arquibancadas do Mangueirão E o detalhe na saída de campo aí no estádio Olímpico em Belém Pedro Henrique Jeninho Pois é, agora o Vila se despede de forma melancólica Da temporada de 2024 Com mais uma derrota na última rodada E mais uma para o Paysandu E, pelo menos assim, eu arrisco até a dizer, viu Que dois para o Paysandu ficou até pouco de novo Exatamente O Paysandu mandou e desmandou em todo o segundo tempo E aí o Vila que venceu o jogo E aí acabou tomando um empate A virada Paysandu 2, Vila Nova 1 Você está no futebol bandeirante É, galera, coloquei um pouquinho do choro deles aí Agora vocês vão ouvir Eles falando da torcida, é, do Paysandu Da Felbicolor Te liga aí Feliz abismado Mais uma vez, não esquece de deixar o like Não comanda mais o time colorado em 2025 Então no apito final a gente Traz, né, a fala do Thiago Carvalho Que vai falar em entrevista coletiva Lá no Olímpico em Belém do Pará Fala, Nilton Então tem que tirar o chapéu para essa torcida paraense, cara Que festa bonita Pequenininha ali o Wesley Garcia Pra mim o melhor jogador em campo É, fazendo a festa os jogadores também do Paysandu Cara, um time que está comemorando a permanência na Série B E a torcida comemora junto Parabéns aí o ano que vem Belém do Pará terá aí o clássico Remo também subiu Da terceira pra segunda E certamente aí o torcedor vai comparecer em peso Parabéns que realmente não é normal, né? Um time que é comemorar manutenção em termos de Série B Dá de parabéns a torcida do Paysandu Ô, Nilton, e o tanto que esse estádio do Mangueirão ficou um espetáculo O governo do estado do Pará pegou o Mangueirão Promoveu uma reforma digna, né? De campo, de estádio na Europa Hoje recebe a seleção brasileira A Supercopa do Brasil, inclusive, será aí em Belém do Pará E vem se tornando palco de grandes jogos do futebol paraense Também nacional, hein, Nilton? Verdade, verdade E aí dá um pouco de inveja em relação ao nosso estado de Serra Dourada, né, cara? Quanto tempo está aí necessitando, precisando De passar por uma reforma Ou de colocá-lo em condições de poder jogar Até temos a oportunidade de ter a final do campeonato coiano do ano que vem Sendo realizado Já que algumas melhorias foram feitas A iluminação, a nova iluminação está sendo É instalada, mas realmente Nesses últimos dias Eu tive o prazer de ver e de comentar aqui o jogo do Atlético-NS Com o Atlético Paranaense, com o Atlético Paranaense Quarenta e dois mil torcedores na Arena da Baixada Torcedor, acreditando que o Atlético não irá cair Acompanhou o jogo do Ceará Naquela vitória contra o América Olha só que festa reais, sessenta e três mil E agora, que coisa linda O mangueirão com a presença Olha só que festa, cara Que festa linda da torcida do Pai Sandu Realmente o paraense Ama futebol diferente De nós goianos Verdade é essa e tem que ser dito Bateria notar 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 Bom galera esse é o vídeo de hoje deixa o like Inscreva-se no canal curte é muito importante Você curtir os nossos vídeos ativar o sino As notificações e ajudar a gente na campanha Outra coisa A gente tem vídeo praticamente diário Por isso que é importante você deixar o like Então até o próximo vídeo e fui Valeu Eu não estou suportando mais Eu não estou suportando mais